Olá meus lindáticos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com uma resenha Sabe de que? Sabe de que? Sabe de que? Da Mais Liso Da Canexon pra vocês Que eu achei que eu já tinha Feito resenha, mas eu não tinha Feito ainda, e como eu usei ela Ontem, eu vim Fazer resenha pra vocês Tá? Eee! Tô gravando de dia, sabe por que eu tô gravando de dia? Porque Porque deu vontade, aproveitei o silêncio que tá aqui Carro do ovo não passou, o vizinho não começou A martelar, ninguém ainda me chamou Então resolvi gravar pra vocês durante o dia Né? Mentira, é porque eu vou sair mesmo Aproveitei a roupa pra me gravar Então vamos lá, né? Bom meus amores, resenha da Canexon Aí pra vocês, amigos de milho Vocês sabem que eu sou apaixonada pela Canexon Né? Que são meus produtos BBBs que eu amo Eu pago no máximo neles 8 reais Tá? Gente, se você não gosta De produto BBB Não recrame de quem gosta Eu gosto E adoro, tá? Meu cabelo, eu já falei É vagabundo, ele aceita tudo Às vezes o caro Meu cabelo não aceita Por quê? Porque ele gosta de coisa Boa Boa, bonita e barata E eu tô amando Essa linha da Canexon Tá? Mas a minha preferida Em relação a essa linha É, é, é a qual? É a qual, que vocês sabem É a qual? A desmaiada! Eu amo essa linha desmaiada Eu amo, amo Tá? Mas vamos falar do nosso Amido de milho Mais liso da Canexon Tá bom? Como eu falei a vocês Eu encontro essa máscara aqui em Salvador No máximo de R$6,99 A R$8,99 Não passa disso Certo? É o lançamento dele Que eu já tinha lançado já Acho que uns seis meses Só agora que eu vim resolver comprar Detalhe Eu esqueci de fazer resenha pra vocês E essa já é o segundo pote Que eu uso Por quê? Por que eu uso mais ele Como condicionador Do que como hidratação Tá? Eu vou explicar por quê Bom, o mais liso Ele contém Depantenol Complexo de aminoácidos Tá? Amido de milho Máscara condicionante Proteção total Hashtag Liso Leve e solto É uma máscara de um quilo É uma máscara de um quilo Da Conexon Tá bom? Quer cabelos lisos e sem frizz? Máscara condicionante Proteção total Conexon deixa os fios Incrivelmente macios Hidratados instantaneamente E alinhando o cabelo Deixando o movimento Desseprenado Realmente Ele dá um Uma alinhada legal no cabelo Tá? Eu gosto muito do resultado E o melhor ainda É que eu só vejo O melhor resultado No outro dia Eu lavei meu cabelo ontem Sequei Firme a touca Meu cabelo tá passando Que tá oleoso E eu não uso Óleo Pra passar no cabelo Finalizador Nada, tá? Ah, Lili faz vídeo De protetor térmico Meninas, eu só tenho Um protetor térmico Eu não ando comprando Um protetor térmico Tá? Eu só tenho um Protetor térmico Que é da linha Da Fermentos Que eu comprei Junto com manhã Só é ele Por isso que eu não faço O vídeo de protetor Tá bom? Então tá aqui Eu usei ontem O cabelo tá com brilho Não sei se vai dar pra ver direito Porque tá durante o dia Tá com balanço Tá sotinho Tá pesado Só tá com cara Parecendo que tá oleoso Não sei porquê Mas como meu cabelo É doido Eu nem Me preocupo muito Por que que eu tô de tiara? Porque simplesmente Eu cansei da franja Mentira, gente Minha franja Está um estresse Pra arrumar Tá? Então dia de semana Assim Eu nem me estresso muito De arrumar ela Não Eu deixo ela Achim Né? Eu de tiarinha Porque eu também gosto De ficar de tiarinha Tá? Vamos lá Falar da máscara Bom Ela é um pote de 1kg Detação branca Consistente Mas também nem tanto Porque se eu virar Ela cai Me deixou abatida Me deixou Mas se eu fizer assim Faz proct Fiquei abatida A máscara é consistente Esse pote E super cheirosa Super cheirosa Deixa um cheiro maravilhoso No cabelo Eu adoro Esse cheiro Que ela deixa nos fins Tá bom? Como é que eu uso ela Em relação A hidratação Às vezes eu uso ela No banho Por 3 minutos Ou eu faço Uma hidratação Com ela De 30 minutos Tá? Eu passo ela Em todo o cabelo E enrolo Um papel alumínio Ou uma touca térmica E deixo Ela agir Por 30 minutinhos Enxago E condiciono Tá? O resultado é que eu tenho Um cabelo mais alinhado Mais nutrido Né? Um cabelo bem macio Sem fliz Facilita bastante Na hora que você Vai secar o cabelo Com a escova Com o secador Na hora da escovação Facilita bastante E olha que eu uso Muito A minha escova rotativa Tá? E eu gosto muito Por causa disso Só que eu prefiro Usar ela Mais como Um condicionador Do que como hidratação Tá, gente? É preferência Minha É o que eu gosto De fazer Tá? Tanto ela Como a de esmaiar cabelo Eu gosto de usar ela Mais como um condicionante Do que uma hidratação Mas De vez em quando Aí eu uso ela Como hidratação Também Tá bom? Então diquinha pra vocês Da Lili Produto BBB E esse aqui É o mais liso Da Canechon Tá? Um dos meus Top Favoritos As máscaras Que eu mais uso Tá bom? Pra vocês É... Eu pensei Se realmente Já tinha feito resenha Dessa máscara Mas realmente Obrigada aí Pra quem me lembrou Um beijo e um cheiro Porque eu não fiz resenha Dela Certo? Então é isso meus amores Diquinha pra vocês Mais um vídeo Aê Pro Veda Né? Então se você não se inscreve No canal Se inscreva Dá seu like aí Pra saber que você gostou De mais um vídeo Certo? E até o próximo vídeo No caso Até amanhã Eu estou de volta Pra vocês Tá bom? Então é isso aí Um beijo E um cheiro Fique com Deus Bye bye Que eu fui Tchau 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 Tchau